21ª Paixão de Cristo de Láudio Freitas, um dos maiores espetáculos de teatro da Bahia que acontece aqui no nosso município na Semana Santa, que retrata a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vai falar com a gente sobre isso, nada mais nada menos do que o diretor Duzinho Nery. Vamos lá saber como é que vai ser a Paixão de Cristo desse ano. Como é que está a Paixão de Cristo 2019? Assim, a gente está preparando o espetáculo que vai ser apresentado no dia 28 de abril, uma semana após a Semana Santa. Na verdade, uma semana após o Domingo de Páscoa. A gente tradicionalmente faz uma semana antes ou uma semana depois, justamente para não encontrar esse choque com a liturgia da Igreja Católica, que tem a celebração dela anualmente, que segue toda a tradição. Assim, para não ter esse choque com as atividades da Igreja, a gente sempre escolheu, até pela própria orientação na época ainda, desde 1999, quando a gente faz, o Padre João Abel, quando iniciou com a gente esse projeto. Pois é. E aí, esse ano um dia só, né? Infelizmente. Esse ano, o ano passado também foi um dia. Hoje, ou este ano, vai ser também apenas um dia de apresentação do espetáculo. Eu acho que também, assim, a falta de apoio ainda é muito grande, né? Eu acho que a gente poderia ter uma... a Prefeitura poderia vislumbrar o poder público. Não digo nem só Prefeitura, os poderes públicos, as Secretarias de Cultura do Estado, do Município. Poderia fazer um investimento maior nesse espetáculo que é tão grande, tão importante para a cidade, que leva o nome da cidade para toda a Bahia e até para alguns estados do Brasil. Muitas pessoas fazem questão de todos os anos virem aqui assistir a Paixão de Cristo na nossa cidade, por ela ter um diferencial. A gente mostra a Paixão de Cristo, a vida de Cristo, com outro olhar, um olhar mais contemporâneo. A gente faz essa... nós mesclamos o passado com o atual. E assim, para ser um atrativo diferente para quem vem assistir a nossa peça. E aí, como é que está esse ano? Continua com aquele... você sempre mistura o teatro com a dança, com a música? Justamente. Esse ano vamos ter... tem teatro, dança e música, as cenas que intercalam toda a encenação. Vamos ter a participação de Lucas Delucci, cantando uma música no momento da última ceia. Vamos ter também a Eliane Cruz e Lucas Ferreira, fazendo várias interpretações, né? Durante também toda essa encenação, intercalando as cenas. E vamos ter também Lorena, né? Lorena que vai fazer uma parte também, né? Vai fazer uma sua performance dentro também desse espetáculo. Isso é da música. São os cantores, né? São os cantores, todos daqui do município, né? E que a gente vai fazer essa... E a trilha sonora? A trilha sonora é isso, toda a... Tem uma coisa, uma novidade da MPB ou tudo de cunho religioso? Não, esse ano está todo de cunho religioso. Esse ano a gente mudou até para dar uma roupagem nova, né? Diferente. E para na cena a gente tem atores de Salvador, né? Que mesclamos com atores daqui da cidade. E para dar essa incrementada, né? Essa mistura aqui na nossa paixão de Cristo. Temos... Quem faz Jesus, que eu vou fazer... Quem vai interpretar Jesus é a Moise Eber, né? É ator, né? Graduado pela Escola de Teatro da Ufiba. Ele tem uma carreira também, né? De vários espetáculos de teatro em Salvador. Já fez várias participações também em audiovisual. Maria, essa era a Clara Paixão, mesma coisa. A Clara, a última... Ela participou da novela Gabriela. Sim. Ela teve uma participação muito boa durante toda a novela Gabriela. Vamos ter também Lázaro Machado, que era do bando do Teatro Lodum, que ele fez O Paió. Fez o seriado, uma série da Globo. Ele foi um dos protagonistas da Pedra do Reino, né? Um espetáculo também da... Uma série da Rede Globo. Vamos ter também a participação de Luíde Prince, que também é ator. E assim os atores da cidade. Lila Luz, Joelma Luz, Gustavo Busson, Lucas Ferreira, Vigo Zirighi. Vamos ter... Juan Almeida, Ramon Silva. Enfim, várias pessoas da cidade, né? Principalmente que incrementam esse espetáculo. Tá legal. Então, quer dizer que a força da cultura, Lauro Freitense, está sempre esteja presente nesse ano também. Além de você estar compartilhando cultura com artistas também de Salvador, né? É isso. A gente faz essa... Nós mesclamos. Isso é importante porque a experiência é muito importante. A gente tem essa experiência, tem esse know-how dos atores de fora. Porque o espetáculo, a Paixão de Cristo, que eu costumo dizer, a gente está até mudando já de nome. Ao invés de ser a Paixão de Cristo de Lauro de Freitas, agora é a Paixão de Cristo da Bahia em Lauro de Freitas. Ou seja, a gente quer mesclar justamente isso, dessa força do espetáculo da Bahia aqui na nossa cidade, como uma referência do espetáculo, dessa encenação da Via Cruzes, da Paixão de Cristo, aqui em nossa cidade de Lauro de Freitas. Temos novidades para o ano que vem, a gente espera contar. É como logo está falando. Eu acho que quando termina um projeto a gente reinicia outro. A gente quer contar mais com o apoio, a gente quer buscar outras parcerias. Com empresas também não? Com empresas privadas, através de leis de incentivo, enfim, para trazer, tornar esse espetáculo e colocar ele onde de fato merece. Dando protagonismo a essa encenação, que é uma das mais importantes do Estado da Bahia, se não for a mais importante, é realizada a céu aberto aqui no Estado. Eu acho que a gente tem que ter essa importância. Se ela é grande, eu acho que a gente tem que fazer com que ela se torne ainda maior. Eu acho que o poder público, a Secretaria de Cultura tem que viabilizar esta força, tem que viabilizar essas oportunidades. Assim, se ela não tem um recurso para dar, que ela viabilize através de empresas. Ver suporte, né? É, que o suporte viabilize, apresente este projeto a outras empresas, porque o Lauro de Freitas tem muitas empresas grandes, tem muitas empresas que com certeza vão abraçar esse projeto. E a gente quando dá, ganha essa força, ganha recurso, porque tudo infelizmente é através de recurso financeiro. Eu acho que tem projetos aqui, que a Prefeitura vislumbra mais, que dá mais apoio financeiro. Eu acho que isso aí é deles, eu acho que cada um tem que ter a sua opção, mas a gente quer lutar pelo que é nosso, eu acho que a gente tem que ter essa, dar o valor ao que é nosso. Eu acho que a Prefeitura tem que dar apoio sim a todas as outras atividades, que também são tão importantes quanto, né? É, quanto, com certeza, mas eu acho que a gente tem que ter uma, é que parar, né, fazer uma, deve ter uma equidade, né, assim, a palavra correta, de todos esses projetos. Você vê o que é mais importante, a gente tem 21 anos de história, não são 21 dias. Isso aí, mesmo assim, com, sendo um dia, vai ser bonito. É, vai ser bonito, porque assim, a gente, a galera da cidade é talentosa, eu acho que a cidade tem esse potencial, né, de muita gente boa, muita gente capaz, né, a gente não precisa mais provar nada pra ninguém. E é isso aí, vamos fazer um belo espetáculo, é só um dia, eu quero deixar claro, vai ser dia 28 de abril. Que horas? É, às 19 horas, a partir das 19 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecido pra gente doar pras famílias carentes, pras entidades, né, as entidades filantrópicas do nosso município. Pois é, fica aí o convite, fica aí a dica. Dia 28, Paixão de Cristo, na Praça da Matriz. Venha e traga a sua família. O Duzinho é meu irmão, né, eu sou o irmão mais velho dele, o tutor, né, digamos assim. Enfim, e nessa casa aqui foi a casa que meu pai nasceu, meu pai tem 74 anos, não é isso? É, 74, vai fazer 75. 75 anos, né, ele nasceu nessa casa, nós fomos praticamente, nascemos aqui, que nascemos no hospital da base aérea ali do lado. E então essa casa aqui... Vemos com dois dias pra aqui, né, pra sebrar essa casa também, dois ofrendos aí, né. Enfim, então... E dizem aqui, meu, nosso avô, Jaime da Silva Nery, foi quem possou o primeiro prefeito e a primeira câmara daqui do município. Tá vendo? A gente faz parte dessa história. É história, ô gente. Então pronto, vamos nos despedir. Então, dia 28, Paixão de Cristo de Lauro de Freitas, na Praça da Matriz, venha, não deixe de vir, porque é um espetáculo lindíssimo. Um beijo pra vocês, Deus comande a vida de cada um, paz, luz e prosperidade, né? Amém. Amém.